E aí, salvar arquivo, então vamos baixar esse flash aqui, vamos ver, e aí, vai ver se continua aqui até salvar, ou já salvou? A chuva não, não detonou tudo não? Não sei qual é. E aí Smilk ficou offline, a conexão interrupted. Olha a merda. É melhor sair e coisar direto, salvar e fazer a parada. E aí a gente entra junto já na fase. Vamos esperar uns 5 ou 10 minutos só pra...